A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está melhor, está melhor Estou mais Põe mal, vai, vai. Ainda cõrind. É fabulitoza escape coisa. É! É! Olha! Começa! Vai! Vai! Olha! Ok! É casal! Está a chuta de marcação, quer que está bem! Para frente! Vamos ao Vitor! Vamos ao Vitor! Vamos ao Vitor! Boa! 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 Apoio! Cuidado para o André! Cuidado para o André! Boa! Boa, Afonso! Boa, Afonso! Vai! Boa, amiga! Vai! Boa! 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 Não deixa! Boa! Há coisas que têm que mudar. Não é, porque agora ali já são muito mais a passar. Já vão logo assim naquela direcção. Se nada mudasse, o Afonso continuava no banco, por exemplo. Tira! 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 Bora, João! É tua! Tá bem, João! Tira! Tira! Bora, João! Tira! 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 É isso aí eu? Eu estava para perguntar, não é? Deixe era mal. Deixe era mal. Isso aí eu. Isso aí eu. O que é que eu acho que eu posso fazer com vocês? Eu posso passar um chupato de sua vida. Ou eu posso passar? Alfredu! Poder se ouvir? O que é que eu não posso fazer com vocês? O que é que eu tenho que fazer com vocês? O que é que é isso? O que é que é que eu faço? Eu posso indiretamente com você passar para fazer com vocês? O que é que é que eu posso fazer com vocês? O que é que é que é que eu estou? Tirei-me uns sapatos, não, deixei-me aí, estou transpirada. Que cheiro que horrorzinho, calça-me de sapatos indígenas. Então vai na bola, os pés, para que não há feitos. Tiago, olha que é quieto, não deixe sair a bola. Filhos, leva umas calças novas para casa. Já mandei umas velhas, já a contar com isso. Não, é isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos, vamos, obrigado. Vai ver. Calma, calma. Tem um, calma. Calma. Vamos lá. Vamos lá. Tá vendo, né? Tá bem. Um, três. Boa, Thiago! Com esforço, João. Com esforço, João. Com esforço, João. Com esforço, João. João Piles é o nível a seguir. Sim, que era com direitos, 10 é com direitos. É que isso também não pode ser que ele depois marca muitos para 5 minutos. Está bem André, não vem jogar. Boa! 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 Obrigado. 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 Penal para atacar o hábito. Ah, porra. Estou batendo no guarda a dizer a penal? Não é? Não sei. Não sei. Não sei. Claro que não é. Tu achas que é? É. Achas que eu percebo nenhum custo. É daí que não percebo. Pegue a bola. Pegue a bola. Vai faltar-me um. Nada é que não bate no arco. Se tivesse batido na dialidaということ ou não. A stores mais um mérito arcoAST blood e temos de dificuldade? Será que o Birde? Um grande-dick no Wichita. 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 Porquê tem milhão! 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 Tranquilo! Falem! 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 Não sei, olha, a mina não sei! 100 milhões, mas não foi para Portugal! Já viste os números? 23, 24... Como é que alguém acertou naquilo? Não houve? Mas era Jackpot, não houve? Não? Ouça-lhe! Acabou-se-lhe! Uhu! Não, 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 não... Não, não, não... É isso! Sou o Scarga! Eu acho que é isso! Não, não, não... É isso! Passa! Nossa! Passa! 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 Vai, Pires! Vai, Pires! Não, deixe-te ao vídeo, só no outro dia. Sozinho? Eu sozinho. Vem lá, manda. Vai, Pires! Vai, Pires! Vai, Pires! 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 Quer se deixar, tem que ver a intenção! Simplemente. D sido potencial. Não precisa ser. Beijo! 30秒. Vira-te para mim. Vira-te para mim, ó. Tá isso bando como,ay! Agora acredita! Vira-te para mim. Boa, Pedro! Estás aqui, distraído ao cobre, distraís a mãe e não ganhá-la. Não, não, não. Não, não quero que tope-nos no botão. Não quero que tope-nos no botão. Eu não sei o que quero para não me apertar. Não, não, para 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 trás! Não, não, para para trás! Marcos! 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 Calma, calma. Olha a Brila. Não é que você puxou aqui. Aqui tem um ganchinho. Desculpe, pelo menos. Vou mostrar, não, algum. Como que estás ganando. Vamos embora. Vá lá, sai da área. Vá lá, vá lá! Vá lá, não, fora do ar. Para falar, para falar. Vamos ver. Bora, turma! Vamos! Vamos né? O que é que eu estou a dizer é que ele não deve ter apertado nada, pois a ligadora Mas às vezes não é o apertado Ele está lindando O que é que eu estou a dizer é que o homem é aquele cac Mark Aí! Oi, filho! Tá bom! Tá bom! Tava ajudado! Vai lá, pequenininho, André! Tô com dois! Eu vi! Tava a minha mãe! Tô com o meu peixe! É 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 com o meu peixe! Não é! Chuta! Boa! Está bem, David! Está bem, Pedro! André, não sei quem é que foi! Não, mas quem é que passou a bola? André está com o 17, baralha-me! Pronto, já não vai lá! Mas até teve calma! Pois, mas quando começa a falhar, pronto! É tudo seguido! Mas ela primeiro mandou a água, mandou muito bem que ela deixou o seu melhor! Pois, pois, não entra! Está indo, sabe? Bora! Isso! Estão no chão! Mas só que o árbitro também na árbitro não parou! É uma parte de 20 minutos já passa! Não, não é mesmo! Ainda falta 7, vai! Estão no chão! Estão no chão! Estão no chão! Ainda falta de 10 minutos! É uma t-shirt! Estão no chão! Estão no chão! Estão no chão! A gente vai pegar um peixe de melão. Calma! Bom Miguel, está bom! É limpa! Não sei se fizeram outras peixas. Cachas. É assim, para ser cachos, tem que ser um acerto até o de trás. Então, eu achar que ela está com certeza de que ela não está tão nada, não é? Que salva, deixe-se baixar. Não sabe por cada mão, mas tem que ficar com um pouco. Não, não é necessariamente a gente vai pegar. Não, não é necessariamente a gente vai pegar. Não, não é necessariamente a gente vai pegar. Ai, continua! Está a trabalhar? Então, mantém a trás? Não, desconto de trás. Ah, é só que o meu filho de trás. Não, não é? Não, não. É só que atrás, que ele vai ao quarto baixo da escada, deviam vir a dois porque vai o preço todo para baixo. O que vai à frente levanta e depois vai para trás. Eu tenho muitas muitas trapas, só quero aquelas mento-trapas-trapas. Eu tenho uma coisa. Está bem, Miguel! 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 Miguel, está tudo bem, Miguel! Está bem, Miguel! O que está bem, Miguel? Os irmãos voam entrar ao PIC, o que é? Os irmãos voam entrar ao PIC, please. Vai, Kevin! Tchau, tchau, tchau. Olha lá! Olha lá! O que é? Olha lá! Olha lá! Vistei! Vem! 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 Estão bem, Thiago! Me escutam? Não, não está a discutir? Como se sai. Vai seca, António. Oi, António. Oi, António. Oi, António. Apenas como a gente tem. Boa! Vai, António. António, António. Obrigado, Miguel. Vai, cruza. Tá bem. Tá bom. Salve, Cuba. Ó, ó. 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 Lançar bem, não levantes os pés, bola bem atrás das costas. Lançar bem, não levantes os pés, bola bem atrás das costas. Lançar bem, não levantes os pés, bola bem atrás das costas. Lançar bem, não levantes os pés, bola bem atrás das costas. Lançar bem, não levantes os pés, bola bem atrás das costas. Lançar bem, não levantes os pés, bola bem atrás das costas. Lançar bem, não levantes os pés, bola bem atrás das costas. Já está na hora. Não levantes os pés, bola bem atrás das costas.